Olá pessoal, na última aula a gente iniciou a parte de algoritmos de ordenação e eu mostrei para vocês a codificação do Bubble Sort. Hoje nessa aula eu quero mostrar para vocês mais dois algoritmos que são o Insert and Sort e o Select and Sort. Para a gente entender a lógica deles, como eles foram criados e como fazer a compilação, o código deles também. Então vamos começar aqui fazendo o Select and Sort. Eu vou fazer um vetor aqui só para eu poder explicar mais fácil para vocês e aí a gente trabalha a partir dele. Então eu imagino o seguinte, eu tenho aqui os números do meu vetor, vamos simular novamente aqui com números só por questão de simplificação, mas lembrando que isso aqui poderia ser qualquer outro tipo de dados. Então imagina que eu tenho aqui números aqui para atores e eu quero fazer a ordenação desse vetor. Vocês se lembram que no Bubble Sort a gente vinha aqui, pegava os pares e fazia comparação se eles estiverem fora de ordem. O Select and Sort é um algoritmo que tem uma premissa parecida com a do Bubble Sort, só que ele faz a seleção e as comparações de uma maneira um pouco diferente. Então como que funciona? No Selection Sort ele vai determinar aqui um primeiro elemento que vai ser o quadro que eu quero solucionar. Então imagina aqui que nesse primeiro momento eu quero solucionar a primeira posição. E aí a partir disso ele vai vir comparando todas as outras para verificar se essas próximas posições elas precisam fazer troca com o primeiro quadro. Então imagina, ele está começando aqui a comparar com o número 4. Imagina que eu estou fazendo a ordenação em ordem crescente. Ele fixa aqui que o número 4 é o primeiro elemento que ele vai comparar e aí ele vai começar a olhar a partir do número 4 ali para frente quais que são os próximos elementos que ele tem. Então ele vai comparar aqui o primeiro elemento logo após o número 4 é 1. Ele vai ver que o 4 e 1 eles estão fora de ordem, se eles estiverem eu preciso fazer a troca. Nesse caso aqui 4 é maior do que 1 então eles estão fora de ordem, eles vão fazer a troca deles aí. Então nesse primeiro momento ele vai vir aqui e vai trocar de lugar. Aí vai ficar 1, 4, 3, 5, 2. E aí ele vai continuar olhando esse primeiro elemento aqui. Agora ele vai verificar com o próximo. 1 e o 3 eles estão fora de ordem? Não, 1 e o 3 eles já estão corretos. Então eu não vou fazer a troca. Vai olhar o próximo. 1 e o 5 eles estão fora de ordem? Não, então eu não preciso fazer a troca. Por último, 1 e o 2 eles estão fora de ordem? Não, não preciso fazer a troca. Então nesse momento eu consigo finalizar a minha primeira posição do meu vetor. Então a primeira posição ela já está ok. O que ele vai fazer no segundo momento? Ele vai começar a olhar agora a segunda posição. Então ele vai fazer o mesmo procedimento, só porque eu olhar na segunda posição agora. E aí ele vai começar. Ele vai comparar o 4 com o 3. O 4 com o 3 eles estão fora de ordem. Se eles estão fora de ordem, precisa fazer a troca. O que ele vai fazer? Ele vai vir e vai fazer a troca desses elementos. Então mantém o 1 quietinho lá. Faz a troca entre o 3 e o 4. E o restante continua aqui, o 5 e o 2. Continuo analisando essa posição. A última posição que eu comparei foi aqui. Eu vou comparar a próxima. O 3 com o 5 eles têm que fazer troca? Não, eles estão corretos. O 3 e o 2 eles têm que fazer troca? Sim. Então eu vou fazer a troca entre eles. Então nesse momento agora o meu vetor vai ficar. 1, 2, 4, 5 e 3. E aí a gente finaliza a resolução do segundo quadradinho. E aí eu vou começar com o terceiro. Seleciono ele aqui. E agora eu vou comparar só dali para frente. Por que eu não preciso comparar para trás? Porque para trás eu já resolvi. Então eu só olho daqui para frente. Ele vai comparar o 4 com o 5. Vai fazer a troca desses dois entre o 4 e o 5? Nesse caso aqui não precisa. Aí ele vai comparar o 4 e o 3. Vai fazer a troca entre o 4 e o 3? Vai. Então a gente vai e persiste essa troca. Ele vem aqui e troca agora. 1, 2, 3, 5 e 4. Com isso a gente termina o terceiro quadradinho. E nós vamos olhar o quarto quadradinho agora. E aí vamos começar o mesmo procedimento. Olha o da frente. Entre o 5 e o 4. Eles estão fora de ordem? Se eles estiverem eu vou fazer a troca deles aqui também. Então nesse caso aqui. Eu já sei que eles estão fora de ordem. Eu vou fazer a troca. Então eu vou por 1, 2, 3, 4 e 5. E assim a gente finaliza a ordenação utilizando o Selection Sort. Tranquilo esse procedimento aqui do Selection Sort. Pessoal, ficou alguma dúvida? Como que ele funciona? Tá ok. Eu vou fazer novamente aqui. Deixa eu apagar ele todo aqui. 4, 1, 3, 5, 2. Vou fazer novamente aqui. 4, 1, 3, 5 e 2. Vou pegar outro vetor aqui. Então é mais fácil. Então é um pouquinho. 9, 5, 4, 3, 6. Então o que ele vai começar a fazer? Ele sempre começa do início do vetor. E ele fala. Eu vou arrumar essa posição. Então ele sempre vai comparar essa posição. E aí ele vai começar a comparar com o locus do elemento da sua frente. Então ele vai vir aqui e vai comparar o 9 com o 5. Se eles estiverem fora de ordem, no nosso caso, como a gente quer ordenação crescente, o 9 é maior que o 5. Ele deveria estar depois no vetor. Então ele vai executar a troca entre esses dois elementos. Então nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou trocar o 9 com o 5 de lugar. E aí eu continuo resolvendo aquela mesma posição. Como eu estava parado aqui na segunda posição do vetor, agora eu vou para a terceira. E aí eu vou fazer a mesma pergunta. O 5 e o 4, eles estão fora de lugar? Sim, eles estão. Então o que eu vou fazer? Vou fazer a troca entre eles. Então eu vou vir aqui e vou trocar. Agora o 4, 9, 5. Observe, eu fiz a troca entre a posição vermelha e a verde. 3 e 6. E continuo resolvendo essa daqui. E aí eu vou olhar para o próximo elemento agora, que é o 3. O 4 e o 3, eles estão fora de lugar? Estão. Se eles estão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a troca entre eles. E aí agora eu chego lá de novo e faço 3, 9, 5, 4 e 6. Continuo resolvendo essa daqui. E aí eu vou olhar a última posição do meu vetor lá, que é o 3 com o 6. 3 e o 6, eles estão fora de lugar? Não. Nesse momento eu terminei a primeira posição. Então o que eu faço? Eu avanço esse quadradinho vermelho aqui para a próxima. Então eu vou vir para a segunda agora. E aí eu vou fazer a mesma coisa com essa segunda. Eu vou comparar a segunda agora com o primeiro elemento logo posterior a ele. Então é a terceira. E aí eu vou comparar entre o 9 e o 5. O 9 e o 5, eles estão fora de lugar? Se eles estão, eu vou fazer a troca deles aí agora. Então eu vou vir aqui e vou verificar. Eu vou manter o 3. Aí aqui onde estavam o 9 e o 5 agora vai ser 5, 9, 4 e 6. Aí eu continuo comparando essa segunda posição agora. Só que eu vou comparar. Eu estava comparando com a terceira, agora eu vou comparar com a quarta. E aí eu vou verificar. O 5 e o 4, eles estão fora de lugar? Sim. Se eles estão fora de lugar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a troca entre eles. Então vai ficar 3, 4, 9, 5 e 6. Continuo comparando essa posição aqui, que é a segunda posição do meu vetor. Vou comparar com o último elemento agora. 4 e o 6, eles estão fora de lugar? Não. Então terminou. Terminei a segunda posição, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir para a terceira posição. E aí eu vou começar logo na posição da frente novamente. E aí ele vai verificar. O 9 e o 5, eles estão fora de lugar? Sim. Se eles estão fora de lugar, o que eu vou fazer? Eu vou trocar eles. Vou ver esse aqui para cá. Então eu vou trocar o 9 e o 5 de lugar. Então vai continuar. 3, 4, 5, 9 e 6. E aí eu vou fazer de novo agora. Continuo comparando a terceira posição com o último elemento. 5 e o 6 estão fora de lugar? Não. Então eu terminei a terceira posição também. Vou para a quarta posição. Aí ele vai verificar o 9 com o 6. 9 e o 6, eles estão fora de lugar? Sim, se eles estão fora de lugar, eu faço a troca. E aí fica 3, 4, 5, 6 e 9. Nesse momento eu não tenho mais ninguém para comparar. Por quê? Porque se eu chegasse a comparar esse aqui, eu não ia ter ninguém para frente. Então eu posso determinar que a minha ordenação está completa. E aí a gente conclui a ordenação neste vetor. Ok? Tranquilo? Isso. Sempre que você começa a comparar... Na última posição. É. Você compara sempre a primeira posição com todas as outras posições. Para poder achar, resolver a primeira posição. Ou seja, se for uma ordenação, vai levar o menor elemento lá para frente. Aí depois você vai comparar a segunda posição com todas as outras. Para você levar a segunda menor posição. E assim por diante. O nome dele vem derivado que ele seleciona. Então ele seleciona... É selection sort. Por quê? Ele seleciona a posição e arruma ela. Depois ele seleciona a próxima e vai fazendo assim de maneira escalonada. Ok? Tranquila a explicação visual. Podemos passar para o algoritmo. Ou tem mais alguma dúvida? Boa noite. Boa noite. Sim, porque o que acontece, Liliana? Quando você aplica um algoritmo de ordenação, você já aplica sobre o vetor resultado. O vetor final. Se você tem uma condição que isso pode acontecer de problemas. Que você tem vetores que tendem a ser... E sendo ordenados à medida que vai adicionando. A utilização de um algoritmo desse não é o cenário ideal. A gente vai ver uma solução mais para frente que funciona melhor para esses casos. Que é, por exemplo, igual você falou. Só você imaginar um cadastro de clientes que você quer organizar por nome. Mas você está cadastrando clientes o tempo inteiro. Então você tende a ir atualizando o vetor. Nesse caso... Você tende a ir atualizando o seu registro, a sua coleção. Nesse caso, o indicado não é usar o vetor. É usar a outra estrutura de dados. Que a gente vai ver que é a árvore. Ok? Por nada. Para esse exemplo aqui. Para esses algoritmos que a gente está estudando. A gente está estudando no caso que você já tem o vetor resultado final. Você está aplicando a ordenação sobre esse vetor. Se existir uma diferença dessa. Você tende a modificar a sua abordagem. Ok? Então nós vamos pegar... Eu vou pegar aqui e vou... Deixa eu ver se eu acho aquilo que eu fiz na última aula. Vou até pegar o próprio BubbleSort aqui. .cpp A gente fez esse aqui na última aula, né? Então eu vou vir aqui embaixo dele aqui. Já que ele precisa dessas funções. Então eu vou vir aqui só adicionar uma outra função aqui. Que vai ser o meu SelectionSort. Então eu vou vir aqui e vou criar uma segunda função aqui. Chamada SelectionSort. Então ele recebe esse vetor. E recebe o N. Que é o tamanho desse vetor. Que ele é o vetor estável. Aí agora eu vou fazer aqui minha repetição. Primeira coisa. Que é o primeiro for. Imaginando que fosse o I. Seria esse for que está representado por vermelho. Que ele indica qual a posição que eu estou querendo arrumar. Ele vai começar sempre na posição 0. E ele vai ir até a penúltima posição. Ou seja. Se a gente termina... Se o nosso vetor é de 0 até N-1. Então o nosso elemento... As nossas posições que vão ser selecionadas vão ser de 0 até N-2. Ou no caso fazer um for I igual a 0. I menor que N-1. Esse variável I vai ser indicando qual que é a posição que está sendo selecionada. Então eu vou vir aqui o moral. I igual a 0. E ele é 9 que é N-1. Então o I seria a posição que eu estou selecionada. Seria esse vermelho. E agora o J vai ser com quem que eu vou comparar. Ou seja. Os elementos dali para frente. Observem que a posição de J aqui... A gente nunca precisa comparar para o atrás. Porque para o atrás já foi arrumado. Então eu só preciso começar a comparar a partir da posição atual mais 1. Então se a gente está com o I igual a 0. A gente vai começar a comparar no J igual a 1. Se a gente tiver com o I igual a 1. Vai comparar no J igual a 2. Então o J vai ser sempre a posição I mais 1. Então nós vamos fazer o for. O J começando em I mais 1. E aí ele vai até N. Por último. Aí agora nós vamos fazer aquele mesmo procedimento. Eu vou verificar se o camarada na posição I é menor do que o camarada na posição J. Não. Se o camarada na posição I é maior do que o camarada na posição J. Porque a gente está fazendo a ordenação em ordem crescente. Se a gente está fazendo a ordenação em ordem crescente. E quem está à esquerda é maior do que quem está à direita. Quer dizer que eles estão fora de ordem. Eu preciso fazer a troca. Aí basta eu chamar a minha própria função de troca. Que a gente já programou lá. E a gente já resolve o nosso problema do algoritmo. A gente pode ver que eles são bem semelhantes. O algoritmo do Bubble Sort com o do Selection. Mas eles têm uma forma de analisar e de fazer a comparação. A ordenação. Se eu vier aqui trocar na minha main. Onde está o valor Sort. Aqui eu vou fazer o Selection Sort. Vamos verificar se está tudo ok. Aí eu vou digitar aquele próprio vetor que a gente testou lá. O vetor de 5 elementos. 9, 5, 4, 3, 6. Aí ele vai ordenar ele para nós. 3, 4, 5, 6 e 9. Ok. Quanto a codificação do Selection Sort. Ficou alguma dúvida ou está tranquilo. Beleza. Vou considerar o silêncio como um silêncio. Vamos continuando. E aí o segundo algoritmo que eu quero mostrar para vocês aí hoje é o Insert-on-Sort. Ele tem uma lógica um pouquinho diferente. Então como que funciona a questão do Insert-on-Sort? O Insert-on-Sort inclusive, Liliana, ele pode se comportar melhor para esse cenário que você colocou. Você vai ver que ele tem um comportamento um pouco parecido. Mas ainda tem mais otimização se a gente utilizar outra estrutura. Imagina o seguinte cenário. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui e aí eu tenho meus elementos aqui. por exemplo, sei lá, 3, 1, 7, 2, 4 aqui, 5, 2. Tá bom. Eu imagino que eu tenho aqui esses vetores aqui, esses elementos aqui para eu poder trabalhar. O Insert-on-Sort, ele vai basear na seguinte premissa. A gente tem um vetor. O Insert-on-Sort, ele, para visualmente falando, ele imagina como se vocês estivessem jogando, sei lá, qualquer jogo de baralho. O que que acontece quando vocês estão jogando jogo de baralho? Imagina que vocês vão lá comprar cartas do baralho. A primeira carta que vocês cobram, vocês estão com ela na mão lá, ela já está posicionada corretamente. A partir do momento que você compra a segunda carta, o que que é o seu intuito quando você está fazendo algum jogo? Por exemplo, você precisa de ponto A, sei lá, você não vai querer organizar essas cartas para facilitar a sua vida? Então, por exemplo, se uma carta maior vale mais pontos, você vai colocar ela para uma direção e uma carta menor vai para outra. E aí você saca a terceira carta, você vai tentar posicionar a terceira carta também de modo a seguir essa sequência. O Insert-on-Sort, ele vai funcionar mais ou menos nesse sentido. Ele vai pegar um range do vetor, ele vai pegar uma área, e aí dentro dessa área ele vai garantir que ela está ordenada. Inicialmente ele começa falando assim, opa, essa primeira área aqui, se eu olhasse com esse vetor aqui só de uma posição, ele já estaria ordenado. Aí no segundo momento, o que que ele vai fazer? Eu vou ampliar essa minha área mais uma posição, e aí eu quero garantir que essa área aqui esteja ordenada. Depois no terceiro momento, o que que ele vai fazer? Eu vou ampliar isso aqui mais uma posição, e aí eu quero que essa área esteja ordenada. Num quarto momento, eu vou ampliar mais uma posição, e eu quero que essa área esteja ordenada. E aí no quinto momento eu vou ampliar todo o vetor, e aí de forma que eu garanta que todo o vetor já vai estar ordenado lá no final. Então ele vai começar como se fosse puxando cada um dos elementos, então ele analisa o primeiro elemento, e aí beleza, o primeiro elemento sempre vai estar ordenado entre si. Analisa o segundo elemento, organiza esses dois primeiros. Analisa o terceiro, ele organiza esses três. Analisa o quarto, ele organiza os quatro, e assim por diante. Dessa forma, se você tivesse um último elemento sendo adicionado posteriormente, você conseguiria aplicar a mesma lógica do insert and sort aqui para dentro. E aí a gente consegue ir depois inserindo esses elementos aí posteriores. Então como que vai funcionar? A primeira coisa que ele vai fazer vai ser essa delimitação da área aqui. Então ele delimitou a primeira área aqui, a primeira área sempre em um vetor, sempre está resolvido. A partir do momento que ele faz a segunda, ele delimita a segunda área. E aí o que que acontece? Ele vai verificar com esse elemento que ele acabou de adicionar, se ele é menor do que o anterior. Por quê? Porque se a gente garantiu que esse vetor aqui do quadradinho verde, da área verde já está ordenada, o que que vai acontecer se ele está ordenado? O último elemento dessa área verde vai ser sempre o maior. Então para eu poder encaixar, eu só preciso ir comparando sempre com o primeiro elemento à esquerda, para eu poder verificar se eu preciso fazer a troca ou não. Então ele veio aqui e ele observou 1. Comparando com o 3, 1 é menor do que o 3? É, se ele é menor do que o 3, eu vou fazer a troca dos dois. Então ele veio aqui e fez a troca. Então nesse momento eu tenho aqui o 1, opa, pretinho aqui. 1 e o 3. E aí eu tenho o restante do meu vetor aqui, 5, 2. Então eu tenho aqui nesse momento agora que a minha área em laranja está ordenada. Aí eu vou começar agora a fazer o quê? Opa, eu vou começar... Deixe laranja mesmo. 12. Eu tenho que a minha área em laranja está concluída. O que que eu vou fazer? Eu vou começar a ampliar essa área mais uma posição. Aí eu observo aqui na minha área laranja, se ela já está ordenada, o maior elemento dessa área vai ser sempre o que está mais à direita. Então eu só preciso comparar esse novo elemento com esse que está mais à direita para me verificar se ele está encaixado ou não. Então ele vai vir aqui e vai comparar. O 7 é menor do que o 3? Não, não é. Se não é, eu não preciso comparar com o restante, porque eu já sei que aqui nessa área laranja o maior elemento é o 3. Se o 7 ainda é maior do que o 3, ele tem que ficar quietinho no lugar dele aí. Ele não vai sofrer movimentação. Então nesse momento eu já determinei que toda essa área minha vermelha já está ordenada. Aí o que que eu vou fazer? Vou ampliar mais uma vez. Então eu vou pegar, por exemplo, a área azul. Aí ele vai vir e vai comparar. Opa, o 5, ele é menor do que o 7? Sim, o 5 é menor que o 7, então ele tem que fazer a troca. Mas além dele comparar o 5 com o 7, então ele vai fazer a troca, ele vai comparar também. O 5 é menor do que o 3? Por quê? Ele viu que era menor, então quer dizer que o 7 tem que vir para frente. Mas será que ele tem que andar mais para frente? Então ele vai comparar. O 5 é menor que o 7? É. O 5 é menor que o 3? Não. Então onde que o 5 tem que ficar? Entre o 3 e o 7. Então eu vou fazer só uma troca aqui nesse momento. Dessa forma a gente altera o 7 e o 5 de lugar. E aí a gente tem aqui essa disposição. 1, 3, 5, 7. E aí com isso a minha área azul já está concluída. E aí agora por último eu tenho que vir aqui e ampliar a minha área para a última dimensão. Aqui que é a minha área que vai ser a V, a amarela. Ele vai fazer a mesma comparação. O 2 é menor que o 7? Sim. Então ele tem que trocar de lugar. Tem que empurrar o 7 para frente. Imagina na posição que você estivesse com as cartas na mão. Seria encaixar lá no meio, né? Aí ele vai ver. O 2 é menor que o 5? 5. Então tem de vir antes do 5. O 2 é menor que o 3? 5. Então tem de vir antes do 3. O 2 é menor que o 1? Não. Então ele tem que ser encaixado aonde? Ele tem que ser encaixado nesse lugar aqui. É só a gente fazer a troca como se fosse empurrando todo mundo para frente e deixando o 3 quietinho lá naquele lugar. Então a gente vai empurrar todo mundo para frente e vai ficar 1, 2, 3, 5, 7. E aí dessa forma a gente vai fazer o algoritmo do insert and sort. Olhando posição por posição tentando encaixar na parcela do vetor que já está organizada antes disso. Ok? Quanto à lógica do insert and sort. Sim, pode ser dessa forma. Um jogo que eu sei de cabeça que funciona assim, que dá para organizar, é o tal do burro. O Uno, quer dizer, Uno. O Uno tem as cartas nesses posicionamentos. Então é interessante vocês fazerem essa ordenação. Qualquer algoritmo que tenha essa semelhança, vocês podem aplicar o insert and sort que vai funcionar. Até que nas bibliografias mesmo eles utilizam essas simplificações do baralho. São o melhor exemplo do insert and sort. Tranquilo essa aqui, pessoal? Podemos passar para a parte de codificação. Beleza? Então vamos codificar ele aí. Ele é um pouquinho diferente, tá? Ele não vai utilizar essa função de troca, não. Então vamos começar aqui entendendo. O insert and sort. O que vai acontecer com ele? A primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar qual que é a área dessa área verde aqui que a gente está falando. Verde, depois laranja e tal. Então o meu i, que vai ser o meu primeiro índice, ele vai ser esse limitador. E então o i vai começar aqui limitando a área verde, que vai ser a posição 1, 0, depois a posição 1, depois a posição 2, a 3 e a 4. Só porque a primeira posição, vocês têm de entender que é o seguinte, um vetor de tamanho 1, ele já está sempre ordenado entre si. Então eu não preciso mais de comparar com ele. Então eu já posso começar a comparar a partir da segunda posição. Então o meu i não precisa começar em 0, ele pode começar em 1 já. Então eu já vou fazer o meu for aqui, iniciando o meu i em 1. E aí ele vai até lá no final, normal. E aí agora o meu j vai funcionar um pouquinho diferente. Por quê? Imagina aqui comigo. Eu sei que o i, vamos supor que o i comece valendo 1. Então vamos recortar esse exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos recortar só esse caso aqui, do 3 e do 1 aqui. Vou recortar ele para a gente fazer. Imagina que para efeitos práticos do insertion sort, não faz diferença o tamanho do vetor, porque ele vai sempre analisar esse recorte. Então imagina que eu estou analisando apenas esse recorte aqui. O meu i está valendo 1, que é a primeira posição. E aí agora eu tenho de começar o meu j. O meu j vai ter de começar nessa mesma posição para eu poder verificar se ele, comparado com o j menos 1, ele é menor. Então eu vou ter de comparar o seguinte, imagina que o j começa valendo 1 também. O j vai começar então valendo i, que é igual a 1. Aí eu vou ter de comparar o seguinte, o cara da posição j é menor do que o cara da posição j menos 1? Então, se for, a gente vai ter de ir trocando. E enquanto ele for menor, a gente vai ter de ir fazendo isso. Então, por exemplo, nesse último caso aqui, nesse último recorte, se vocês lembrarem aqui, a gente tinha bem esse exemplo. Observa nesse caso aqui. Observa nesse caso. Eu comecei aqui, imagina que nesse momento aqui o meu i está valendo 5, valendo 4 na verdade. E o j começa valendo 4 também. Aí eu vou ver. O cara da posição j é menor do que o da posição j menos 1? É. É menor do que o da posição j menos 2? É. É menor do que o da posição j menos 3? É. É menor do que o da posição j menos 4? Não. Então, nesse momento aqui que é o momento dele parar. Então, eu tenho que encontrar qual que é o lugar que ele deve ser encaixado. Para isso, a gente tem de ir fazendo essa repetição. E aí, para mim poder não precisar de ficar trocando todo mundo para toda hora, eu vou verificar o seguinte. Eu vou pegar esse camarada e aí eu vou guardar ele aqui de fora. Então, esse cara aqui é um 2 e está guardado aqui de fora. Aí eu vou ver. Esse cara é menor do que o da j menos 1? É. Então, eu já empurro essa j menos 1 para trás. Então, eu já venho e já coloco o 7 aqui. Aí eu continuo comparando de novo. Só que como eu tenho ele guardado aqui, eu vou comparar esse aqui. Esse cara é menor do que esse aqui? É. Então, eu já empurro 5 para trás. Esse cara é menor do que o desse aqui? É. Já empurro 3 para trás. Esse cara é menor do que o desse aqui? Não. Então, nesse momento eu já empurrei todo mundo. O que eu faço? Eu devolvo esse 2 aqui do lugar de volta na posição que eu devo ser encaixado. Então, a gente vai fazendo essa repetição. Então, eu vou rodar com o meu j voltando. Enquanto ele for maior, eu vou fazendo essa empurrando para frente. Chegou no momento que ele parou lá, eu encaixo ele no lugar e acabou a minha vida. Então, eu vou vir aqui. O que eu vou fazer? Eu vou guardar um x aqui, que vai ser o vetor da posição i, que é esse cara que eu separei aqui de fora. Esse aqui, imagina que é o meu x. Esse daqui. E aí, eu vou fazer um for rodando da seguinte maneira. O j começa valendo i. E aí, eu já posso começar o j, inclusive, na posição de trás. Então, eu posso começar o j valendo i menos 1. E eu tenho de verificar duas condições. Eu tenho de verificar que o x tem de ser menor do que o cara na posição j. Ou seja, dessa forma eu vou ver. Se o x for menor do que esse cara na posição j, a gente vai continuar fazendo a troca. E aí, eu vou fazer o j menos menos. Que vai deixar o... Ah, e tem outra condição também, né? O j tem de ser maior ou igual a zero. Na verdade, eu posso até trocar essa ordem aqui, né? O primeiro, ele olha essa aqui. O j maior ou igual a zero. E o vetor menor ou igual a... O x é menor do que o x menos... Que é o v menos j. Ou então, pra gente fazer o contrário, a gente pode até verificar, né? Se o vetor da posição j é maior do que o x. Pra gente seguir a mesma lógica das outras lá. Ou seja, eu tô começando o j valendo o i menos 1. Então, imagina que o i tá valendo aqui 4. Então, eu já começo a olhar nessa posição. Aí, eu verifico. Ela é menor do que o x? Se for o mano pra trás. Vou olhar pra próxima posição. Ela é menor do que o x? Se for o mano pra trás. Se chegar no momento que ela não interrompe, o que que acontece? O meu for vai morrer aqui. Então, eu vou vir aqui e vou falar. Se acontecer essas duas condições, eu quero que o vetor na posição j mais 1 receba o vetor na posição j. Ou seja, tô empurrando o cara uma vez pra frente. Então, é aquilo que eu falei. Imagina, vamos pegar de novo esse exemplo aqui pra vocês entenderem lá. Vamos pegar aqui. A gente pegar. E simular. Então, eu tô aqui com o meu código aqui. Vou até deixar aqui lado a lado é mais fácil. A gente comparar. Vou quebrar aqui só por questão de visualização. Então, ele vai vir aqui e vai verificar. Vamos pegar nessa situação aqui nesse momento. O meu i. Tá valendo 4. O meu x, então, é o cara na posição i, que é o 2. Aí, ele vai começar o j. Vai começar valendo 3. Então, ele vai verificar. Quem que é o cara na posição 3? É o 7, certo? O 7 é maior do que o 2? É. Então, se o 7 é maior do que o 2, o que que eu vou fazer? O vetor da posição j mais 1, ou seja, a posição 4, recebe a posição 3. Se essa aqui, 1, 2, 3, 4. Ou seja, essa é a posição 4, vai receber a posição 3. Vim o 7 pra cá. Agora, nesse momento, o que que acontece com o j vai decrementar? Vai pra 2. Quem que é o cara na posição 2? É o 5. 5 é maior do que o x? Maior do que o 2? É. Então, o cara na posição 3 vai receber o cara da posição 2. Então, ele vai vir aqui, como se ele fizesse isso aqui. Deixa eu até apagar isso aqui pra fazer direito. Aqui, agora, tá o 7. Aqui, tá o 7. O j vai decrementar mais uma vez. Então, o j passa a valer 1. Quem que é o cara na posição 1? É o 3. 3 é maior do que o 2? É. Então, se ele é maior, vou empurrar ele pra trás. Então, o meu 3 vai vir pra cá. J decrementa. O j passa a valer 0. Quem que é o cara na posição 0? É o 1. 1 é maior do que o 2? Mas, não. Se não é maior, ele vai cair fora dessa condição e não vai continuar a sua execução. Então, nesse momento aqui, a gente encerraria o nosso for. Só que, nesse momento, observa. Ainda não coloquei o x no lugar. Eu vou precisar de colocar ele aqui de volta. Então, o que eu vou precisar de fazer? O meu j, ele vai terminar sempre na posição, a primeira posição que ele comparou e ele não achou. Então, eu preciso colocar sempre na posição da frente do j, j mais 1. Então, o vetor na posição j, j mais 1, igual a x. E qual que é o ponto segredo aqui, segredoso? Se eu criar o meu variável j aqui dentro do for, quando eu chegar ao término do for, ela não vai existir mais. Tanto é que ele vai dar até aqui um erro aqui falando pra mim, o j não foi declarado. Então, nesse caso aqui, pro insert um sort, eu não posso fazer a declaração do j aqui. Eu tenho que fazer a declaração do j aqui de fora. Por causa disso. Porque senão, a partir do momento que eu declaro ele aqui, ele deixa de existir na chave do for. Como eu vou precisar dele aqui pra depois, eu vou precisar de ter declarado ele antes, de forma que eu consiga manter seu valor após o término. E aí, dessa forma aqui, a gente consegue ter o valor do j pra eu poder encaixar o x de volta. Então, imagina aqui, ó, se nesse momento o j valia 0, em qual posição que ele vai ser encaixado o meu x, na 0 mais 1, que é a posição 1, vai vir e vai colocar o meu 2 aqui. A última restrição que tem de colocar aqui também, que é importante lembrar, é essa daqui, do j maior ou igual a 0. Por quê? Porque se eu comparei com a última posição, imagina que aqui na última posição aqui nós tivéssemos um 0. Ele ia ser trocado com todo mundo. Mas ia chegar aqui na frente, o que que ia acontecer? O meu j ia ter sido decrementado de novo, o meu j ia estar valendo menos 1, ele ia ver menos 1 não é maior ou igual a 0. Então, ele cairia fora desse for também por ter chegado no final do vetor. Então, ele pode interromper o meu for, ou porque chegou na posição correta, ou porque ele viu que ele tem de ser o primeiro elemento e eu já empurrei todo mundo pra trás pra ser posicionado. Ok? E quanto a esse algoritmo aqui, ele é um pouquinho mais complexo do que os outros dois, mas também eu acredito que seja fácil de assimilar. Ficou alguma dúvida com a diferença daqui? Ok? Ok? Não é necessário porque você vai inicializar ele logo aqui dentro do for, tá? Não tem necessidade por causa disso. É o único detalhe, só que como você usa ele depois do for, você precisa de declarar ele por fora. Você não pode declarar ele aqui dentro, senão ele deixa de existir aqui. Ok? Então, eu vou compilar aqui. Mais alguma dúvida quanto a isso aqui, pessoal? Não. Beleza. Então, eu vou vir aqui e vou trocar pelo insert on sort. E a gente vai executar ele aqui só pra ver se tá tudo ok. Vou executar nesse próprio algoritmo aqui que eu propus aqui. 3, tamanho 5, 3, 1, 7, 5, 2. Ele vai me retornar ele aí. Ok. Ordinados. Vamos fazer um pequeno teste de estresse aqui pra gente ver como que tá a execução desses algoritmos. Ao invés de eu vir aqui e fazer essa declaração, eu vou pegar aqui, nesse momento aqui do vetor n aqui, eu vou fazer uma, chamar uma função aqui que eu vou chamar ela de gera vetor aleatório. Eu vou receber o meu vetor, vou passar meu vetor e meu n aqui. E aí, vamos verificar qual que é o tempo que ele vai gastar em média aí pra poder gerar um vetor. A gente vai determinar quantas posições que eu quero e quanto tempo que ele vai demorar pra executar, pra gente ter uma noção mais ou menos de capacidade de execução desses algoritmos. Então, eu vou vir aqui e vou só montar o vetor na funçãozinha aqui. Vetor aleatório. Vetor, recebe o meu n. E aí, agora nós vamos precisar de importar uma biblioteca da shunt. Acho que eu vou precisar de importar aqui. Time. Vou botar, tá? Eu vou precisar de importar também. Acho que vai ser ctime agora, né? E aí tem a c... stdelib. Isso. Aí, pra mim poder... Fazer a aleatoriedade, a gente importa a partir do tempo, né? Na minha main aqui, eu chamo aquela função shunt, passando o time e o tempo atual. Que seria a minha semente de aleatoriedade. E aí, pra cada um dos meus vetores aqui, eu vou ter o... Eu vou ter o meu elemento lá. Eu não lembro só quantos vetores na posição. E vai receber o hand. Acho que isso aqui já vai gerar os aleatórios aí pra mim. Vamos ver. Vou gerar de 5 posições. Gerou alguns números aleatórios. Beleza. Se eu gerar 5 posições, tá aqui diferente também. Então, agora nós vamos ver mais ou menos aqui um tempo de execução. Eu vou pôr aqui pra gerar, por exemplo, 100 posições. Observa que ele demorou mais ou menos... Eu vou tirar essa input aqui, senão talvez ela atrasse. Eu vou pôr aqui manual. 100 posições. Porque senão ele vai contabilizar o tempo do meu input também. Observa que ele gastou aqui quase um segundo aqui, né? Se eu viesse aqui e aumentasse pra mil posições... Vamos ver que ele já demorou 1.15 segundos. Vamos aumentar pra 10 mil aqui pra gente ver o que que acontece. Aqui agora já ordenou todo mundo bonitinho. 4 segundos que ele gastou. Se eu pôs aqui pra 100 mil, vamos ver como é que ele vai se desempenhar. Como o tempo de impressão também é levado em conta, o tempo de impressão acaba que eu acho que ele vai ser até maior. Eu vou até tirar a impressão pra gente poder ver só o tempo do algoritmo. Vocês podem ver que a impressão, ela leva um certo tempo pra ser executada. Eu vou até parar aqui. Quero levar em conta só... Eu vou parar aqui a impressão, vou levar só o tempo do algoritmo que eu quero. Só de gerar o vetor aleatório e rodar o algoritmo. Vamos ver. Olha, pra vocês verem. Em 100 mil posições, ele já tá demorando bem mais pra realizar a ordenação. Eu acredito que... Olha, ele gastou 7 segundos. Mas se eu comparar com os outros, por exemplo, o Bubble, o mesmo cenário aqui, obviamente eu teria que rodar várias vezes pra eu poder pegar a variância estatística, né? Mas só uma execução vai dar pra vocês terem noção aí da diferença da execução. Observa que o Bubble já tá bem mais demorado pra ser executado. Eu acredito que o Bubble vai gastar uns 30 segundos, eu acho, pra executar um vetor de 100 mil posições. O ponto que eu tô querendo mostrar pra vocês nessa execução aqui, enquanto ele tá rodando, é que a medida que o tamanho... A complexidade pra executar esse algoritmo de ordenação, ela vai aumentando à medida que o tamanho dos nossos dados vão aumentando. Então, quanto mais dados eu tenho pra ordenar, isso mesmo no cenário mais simples, que é um vetor de inteiros, que é a ordenação mais simples que existe, vocês podem ver que quanto mais elementos a gente tem, mais difícil vai ser no ordenando. E é por isso que a gente tem diversos algoritmos, porque alguns vão se executar melhor que o outro. Observa, o Bubble Sort gastou 52 segundos pra executar. Se eu viesse aqui e voltasse pro Insert, se eu não me engano, eu tinha gastado uns 8. Então, existem algoritmos que têm diferenças entre eles, pra poder determinar qual que é o seu tempo de execução. Olha pra vocês verem, o Insert e o Sort já gastou 7 segundos. Então, essa diferença que tem no tempo de execução do algoritmo, é o próximo tópico que eu quero mostrar pra vocês, que se chama complexidade. A complexidade vai determinar justamente, vai tentar estimar justamente qual que é o tempo que o algoritmo demora pra ser executado. Que é a complexidade que justifica pra gente. Bom, se todos esses algoritmos, tanto o Bubble, quanto o Selection, quanto o Insert e o Sort, fazem a mesma coisa, por que eu tenho de estudar esses três algoritmos? Por que eu tenho de saber esses três? Por que é importante eu entender isso? Pra que a gente entenda justamente isso, que os algoritmos sofrem evolução ao longo do tempo, pra reexecutar as mesmas tarefas. E essa evolução é justamente na redução da complexidade desse algoritmo. Ou seja, quanto menor for a complexidade desse algoritmo, mais rápido vai ser a sua execução no computador. E isso a gente estima, essa complexidade, quando a gente for fazer, a gente estima independente de qual que é o hardware que a gente está trabalhando. A gente vai estimar, não baseado no hardware. Porque se você pegar um computador top de linha e comparar com um computador de casa normal, mesmo o pior algoritmo vai executar relativamente bem. Mas alguns algoritmos a gente vai ter, mesmo pra computadores bem robustos, a gente tem algoritmos que são difíceis de serem executados. E o que deixa um algoritmo ser determinatemente mais difícil ou mais simples é justamente a complexidade desse algoritmo aí que vai ser o próximo tópico. Quem aqui já ouviu falar, ou já deve ter visto, falar sobre criptomoedas, sobre Bitcoin, um dos algoritmos que eles utilizam lá pra determinar se os blocos vão ser minerados ou não é o algoritmo de mineração. Por que é tão difícil a gente minerar Bitcoin? Porque o algoritmo é de complexidade extrema. Se a gente pegar um computador pessoal nosso aqui, a gente não consegue executar. Precisam de ser máquinas que tenham uma capacidade de processamento altíssima e mesmo assim a complexidade do algoritmo é muito alta. Só porque, no caso do Bitcoin, a complexidade desse algoritmo é regulada de maneira, de acordo com o desenvolvimento da rede. Então ele se torna mais complexo de propósito. Agora, em problemas de computação, a gente tem algoritmos que são extremamente complexos que a gente simplesmente não tem solução. O algoritmo tem a solução, ele é provado que ele resolve pela matemática, porém, se você tiver de executar ele, dependendo do cenário, ele demora 30, 40 anos. Isso nos melhores computadores que a gente tem disponíveis pra poder ser executado. Então, apesar de ele ter uma solução, a complexidade não permite que ele seja executado em tempo rápido. E é nessa lacuna que entram também os algoritmos de inteligência artificial, que são justamente buscando solucionar esses problemas de altíssima complexidade que a gente não tem um algoritmo matemático pra poder, vamos dizer assim, conseguir a solução ótima deles. Então a gente utiliza algoritmos de inteligência artificial pra poder procurar soluções pra esse tipo de algoritmo. Mas, assim, isso aí vai ser o assunto da nossa próxima aula a respeito da complexidade. A respeito aqui do Selection Sort, do Insertion Sort e do Bubble Sort, ficou alguma dúvida, pessoal? Não, o silêncio está reinando? Será que vocês estão me ouvindo? Beleza. Tá tranquilo. Vocês me deixam no vaco, dá pelo menos um ok aí no chat, se você estiver com vergonha de falar, que aí eu continuo. Pessoal, a matéria que eu tinha pra poder passar pra vocês hoje era essa. Nós vamos finalizar aqui, então. E na próxima aula, agora, na semana que vem, eu dou continuidade pra vocês a questão da complexidade. E aí a gente vai continuando. Eu vou subir esse algoritmo aqui pra vocês lá no Virtual IF, subir a aula lá também. Qualquer dúvida, podem deixar aqui no Discord ou me mandam lá no Classroom que eu vou tirando também. Ok? Então, boa noite pra vocês e até semana que vem. Aí eu aviso pra vocês o dia que vai ser a aula da semana que vem, tá? Valeu!